Eu sou o Carlos Frederico Coelho também aqui, do Instituto de Relações Internacionais da PUC. Pensando um pouquinho no conteúdo do discurso, o Guga já deu uma boa pincelada ali. Me parece que ela, que vinha evitando falar muito de gênero, aproveitou ao contar a história da mãe para tocar nessa questão feminina. Porque depois vem a questão dela com a dificuldade de você não parecer piegas, ficar se autolouvando ali o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o outro. Mas acho que nesse ponto ela conseguiu concatenar ali um discurso que não fosse por demais autorreferente assim, por mais que fosse autorreferente o tempo todo ali. Agora, ela também se arriscou aqui e ali, porque vamos lembrar, ela é o novo nessa campanha eleitoral, nesse processo, mas ao mesmo tempo ela é a continuidade. Então quando ela diz assim, nós vamos mudar radicalmente, ela não falou desses termos, nós vamos garantir o acesso à casa própria para os americanos e facilitar isso e aquilo outro, sem poderá quem pergunte, você perguntava aqui fora do ar, mas ela é governo, como é que o governo não fez isso ainda? Então o que você achou disso e sobre esses pontos também, onde ela chegou a se arriscar um pouquinho? Ela, a grande apresentação dela para o público americano. Então, por isso, talvez a questão pessoal tão forte no início, talvez a melhor parte do discurso dela. E o discurso depois, o discurso sai de um 9, 10 e vem para um 7, 8 ali do meio para o fim do discurso. É um tema, o tema do gênero é um tema onde ela vai bem, porque puxa também o tema dos direitos reprodutivos da mulher e afim. Agora, tem um equilíbrio tênue, onde ela quer se apresentar como o primeiro mandato de Kamala Harris, e não como o segundo mandato de Joe Biden, porque o governo Biden, do qual ela faz parte, do qual ela é vice-presidente, tem um índice de aprovação muito baixo. Então, Biden teve no primeiro dia da convenção, falou e foi embora para que os democratas pudessem virar a página e apresentar essa nova visão do futuro.